Pare imediatamente de cair em golpes na internet. Eu sou Gerlani e estou gravando esse vídeo porque eu quero te falar algo muito importante que irá te livrar de cair em qualquer tipo de golpe ou fraude na internet. Esse vídeo aqui é para falar sobre o robô Autobi e eu estou aqui para expor toda a verdade aí por trás desse robô. Esse será então o vídeo mais bem detalhado que você irá assistir hoje. Então preste atenção e veja aqui a real verdade. Se você está assistindo esse vídeo é porque se interessou por comprar o robô Autobi mas não sabe aí se ele irá funcionar para você. Nesse rápido vídeo eu vou te revelar em poucas palavras se ele funciona ou não e se ele é ou não para você. Primeiramente galera, o que é aí o robô Autobi? Ele promete fazer com que qualquer pessoa ganhe dinheiro no mercado financeiro. Ele conta com um robô automático no Telegram e também um curso te ensinando sobre esse mercado e como está configurando ali o Autobi certinho. São aulas e modos ali detalhados, tá? E ótimo para pessoas que desejam aí sair do sufoco e conseguir uma renda extra o mais rápido possível através aí do mercado financeiro. Tá, Gerlani? E como que funciona aí tudo isso? Para você estar recebendo o robô automático e ter acesso ao conteúdo do curso no momento que você for fazer ali a tua inscrição através do link oficial que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário você receberá ali no caso um login e uma senha através do seu e-mail. Por isso é importante na hora da compra você estar colocando ali o teu e-mail corretamente, tá? E já para te avisar que o link do site oficial que eu deixei aqui na descrição já está também com desconto especial. Caso o valor esteja aí acima de R$ 500,00 quando você for acessar é porque o valor realmente subiu novamente, tá? Devido aí também ao grande número de pessoas acessando e comprando esse robô. O que exatamente você vai ter acesso então ao comprar aí o robô Autobi? Basicamente você irá receber o robô automático que é um grupo exclusivo com uma inteligência artificial dentro do Telegram onde você loga a tua conta da corretora nele e também faz algumas configurações ali como definir o teu stop win, teu stop loss, o valor da tua stake e deixa ele pronto para operar ali automaticamente por você. Quando você quiser operar, basta ir lá no robô e clicar no botão iniciar que daí ele vai começar então a analisar o mercado e quando ele encontrar oportunidades ele vai estar fazendo entradas ali automaticamente para você e ele funciona, galera, tanto na Codex como na Ike Option, tá? E como eu falei, você também recebe um treinamento ensinando tudo sobre esse mercado e como que você faz para configurar o robô colocar o robô para estar rodando ali automaticamente, tá, Gerlano? Mas ele realmente funciona e olha, é muito difícil você não conseguir lucrar todos os dias com esse robô automático. Inclusive, dá só uma olhadinha aqui nesses depoimentos caso você ainda pense também que não irá funcionar para você não se preocupa porque você tem aí 7 dias de garantia e caso você veja que não é para você, é só tu estar pedindo aí o teu dinheiro de volta. Então, dentro aí do AutoBi possui estratégias validadas por um trader profissional aí do mercado financeiro, onde ele pegou as próprias estratégias dele e configurou elas em um robô através aí de uma inteligência artificial. Então, quando você clica lá em iniciar, ele fica buscando oportunidades de entrada, tá? E quando ele encontra, faz as entradas automaticamente para você seja ali para compra ou para venda de ativos é como se tivesse um trader fazendo as entradas por você, tá? Por isso que é melhor do que você operar na sorte ou perder tempo tentando ali entender alguma estratégia e passar horas do teu dia analisando o mercado tendo ali só dor de cabeça com um robô como esse, você não tem trabalho nenhum. A única coisa que você precisa fazer é configurar ali ele certinho e pronto, galera. Ele vai operar nessas duas corretoras na Cotex ou na Ikeopto para você e vai te ajudar a estar lucrando aí todos os dias. Mas é importante que antes de começar a colocar ele para rodar você assiste o treinamento, tá bom? Não vai também na afobação aí querendo operar sem ver o curso, beleza? Com ele você pode sim estar ganhando dinheiro aí no piloto automático sem precisar ficar o dia inteiro acompanhando o mercado ou estudando análise. Então, o robô Trade Autobee é extremamente fácil ali de te usar e configurar mesmo que você não tenha nenhuma experiência em investimentos basta clicar para iniciar que o robô irá escolher a melhor estratégia que se adapta ali de acordo com as tuas necessidades de acordo com o que você configurou ali dentro dele. E o melhor de tudo é que você pode ganhar dinheiro mesmo enquanto dorme ou está ocupada em outras atividades. Se você quer uma forma prática, segura e rentável de investir no mercado financeiro o robô Trade Autobee é a escolha aí ideal para você, tá bom? Quando ele bater no caso ali o teu stop win ele para de operar automaticamente. Tá, Gelani? Me interessei e quero ali adquirir uma licença do Autobee. O link do site oficial ele vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. E lembrando que eu deixei o link com uma promoção aí que acontece todo ano. Porém, esse desconto ele dura aí pouco tempo disponível lá na página caso você não queira estar pagando acima aí de R$500 esta é a hora para você começar aí a tua jornada para você conseguir ter uma renda extra. Acesse o link aqui da descrição do vídeo e bora pra cima!